Olá, galerinha do Projeto Mundo Novo Paraíso Núcleo Pinheirinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o professor Kleber, mestre manteiga, estou aqui para mais um toque de birimbau, que toque eu vou tocar e que jogo eu vou jogar, hoje estarei passando mais um toque, explicando para vocês qual é o jogo que jogo com esse toque, tudo bem? Vamos lá então, é esse aqui de hoje, ó. Beleza, galerinha, esse toque é o toque de São Bento Grande de Bimba, nós jogamos ele uma capoeira mais rápida, uma capoeira que você pode aplicar golpes traumatizantes, desequilibrantes, fazer acrobracias, tudo nesse toque, claro que sempre respeitando a integridade física do seu oponente. Quando você ouvir esse toque na roda, o jogo vai ser mais rápido, mais ligeiro, mais criativo possível, você pode saltar, você pode fazer movimentos que você aprendeu nas aulas de capoeira, o que você mesmo criou através do seu treinamento, é o toque de São Bento Grande de Bimba. Tá ok, galera? Fica a dica aí, valeu, até o próximo vídeo!